É galera, as investigações lá nos Estados Unidos referente a todo o caso, toda a situação envolvendo o nome do Puff Daddy, do Diddy, está a todo vapor. E agora eles querem ouvir a Anitta. Sim, a Nira, ela foi envolvida aí nessa situação toda. Por quê? Porque a Anitta, na época da pandemia, ela fez uma live com o Diddy. Ela fez uma live com o Diddy e deu a entender que já tinha participado de festas com ele, na casa dele, e que estava com saudade para participar de novas festas. Inclusive tem um vídeo, eu vou botar só a foto aqui para vocês verem, onde ela participa de uma festa dele e aparece toda travada. Essa foto aqui, não sei se vocês conseguem ver. Está vendo? Então, a polícia americana, ela quer escutar a Nira para falar a respeito das festas. E assim, só para vocês terem noção de como ela ficou nessa festa, ficou bem travada, sabe? Um olhar apático e tal, vocês sabem o que significa, né? Ela estava igual um robô mesmo, pupila dilatada, enfim. E aqui, é ela com o Puff Daddy, em uma live que eles fizeram na pandemia. Então, é isso. Anitta será ouvida pela polícia americana.